Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vi aqui cantar na roça Vamos cantar com a menina da bota Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vi aqui dançar na roça Vamos dançar com a menina da volta Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vi aqui dançar a roça Vamos dançar com a menina da volta E pra cantar comigo, a menina da volta Tô chegando, velhinha do forró Eu vim cantar, eu vim dançar, na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar, na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar, na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar, na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar, na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com Belinha do Forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com Belinha do Forró